Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer vocês pra me ajudarem. Você tá abrindo aí? Eu vou dar uma organizada na cômoda da Isa e no guarda-roupa, mas hoje vai ser só a cômoda que eu vou mostrar pra vocês. O que que tá acontecendo? Tá chegando frio, as roupas dela de frio estão todas guardadas e tá com um pouquinho de cheiro. E eu sempre gosto de pegar a cômoda dela, arrumar, limpar, fazer tudo, né? Deixar tudo limpinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma organizada, vou tirar as coisas que estão com um pouco de cheirinho pra lavar e aproveitar, tirar as coisas, dar uma limpada, já organizar, porque tá meio bagunçada. Ela aprendeu a abrir, ela aprendeu que ela sabe que tem as coisas ali, então agora ela fica mexendo, tirando. A sapateira dela, então, nem se falha, tá de ponta cabeça. Eu arrumo todo dia, todo dia ela tira os sapatos. Mas não tem problema, eu vou tirando pra dar uma limpada mesmo. O guarda-roupa, o mesmo esquema. Eu vou tirar todas as roupinhas de frio, que estiver cheirando um pouquinho, pôr pra lavar um pouquinho. Na verdade, só pra passar uma água mesmo. Vou bater tudo, porque tá limpo, é só tá com cheirinho mesmo. E aí vocês vão acompanhar comigo. Eu vou mostrar qual a real situação da cômoda nesse momento. Então vamos lá. Ignora aquele cestinho de roupa ali, que a gente voltou de viagem, então tá daquele jeito. Eu já vou pôr pra lavar também, aproveitar. Então, aqui na primeira gaveta, tem todas as coisinhas dela que eu gosto de deixar pra primeiro... Pra... De trocar ela, né? Deixar tudo arrumadinho. Eu tive que pôr esse daqui desse lado, tudo porque ela aprendeu a abrir e pegar. E toda hora ela ficava pegando os remédios, o olhinho dela, falando isso... Ah, tá aqui atrás. Ela ficava toda hora pegando esse aqui. E eu tive que dar uma mudada de lugar pra ela não... É... Tirar, não esquecer. Aqui continua... Pra quem não assistiu, eu vou deixar o vídeo do tour do quarto dela, onde eu mostro cada detalhe de como eu organizei antes dela nascer. A ira continua praticamente a mesma coisa. Só que aqui tá meio bagunçadinho. Só que esses daqui eu não vou tirar pra lavar, porque tá tudo ainda cheirosinho. Porque são coisas que ela usa, então sempre tá limpinho. Só tá meio bagunçado, porque ela aprendeu a abrir. Ou eu também, às vezes, coloco aqui de qualquer jeito na correria. Essa daqui são as roupinhas no mesmo esquema. São as calças, que eu vou tirar pra lavar. E as blusinhas de manga comprida. As curtas estão todas cheirosinhas, porque ela usa. Olha lá. Tão entendendo a minha situação? Tão entendendo a minha situação? É, situação. Então, eu vou tirar essas aqui, né? E as calças pra lavar. E aqui embaixo não tá fechando, porque ó, por causa do edredom. Viu? Essas daqui são os cobertores, que eu também vou tirar pra dar uma lavadinha. E mantinha. E as toalhas. As toalhas eu não vou tirar, porque ela usa frequente. Tá lavadinha. Agora as mantinhas já tá um tempo parada. É, filha, é o ursinho. Então, eu também vou tirar pra lavar. Mas primeiro eu vou lavar as roupas, porque a mantinha, ela dá pra usar alguma minha. Tá. Aqui é a sapateira dela. Eu arrumo isso todo dia, por incrível que pareça. Porém, ela vem, desarruma, abre. Eu coloquei isso aqui, ó. Ela aprendeu já. Tem até que tirar, já até descolou. Porque ela aprendeu a abrir, então não tá adiantando de nada isso aí mais. Né, Isadora? Eu tô com a voz assim, porque eu tô mega resfriada. Então, é isso. Então, vamos acompanhando comigo. Eu vou dar uma geralzinha aqui. E aí, eu mostro pra vocês. Fui tirar as roupinhas daqui, já pra lavar. E por incrível que pareça, estão todas cheirosinhas. Não tá nem um pouquinho com cheiro de guardar dessas aqui. Então, eu vou tirar só pra limpar mesmo. Oi, mamãe. Oi. Capá. Hã? Limpar? Limpar. É, a gente vai limpar. Então, eu vou tirar só pra limpar mesmo. Pra lavar, essas aqui não vai precisar. Só os cobertores que eu vou mesmo dar uma lavadinha. O resto, não. E aí, eu vou tirar. E aí, eu vou tirar. E aí, eu vou tirar. Se inscreva no canal Bom, então como eu já terminei de arrumar E aí ficou assim Na primeira gaveta manteve as coisinhas de higiene dela Porque fica mais fácil pra pegar Eu tenho que repor aqui o cotonete Na segunda também eu mantive os paninhos de boca Ela não usa mais esses paninhos com frequência Ela até poderia dar bastante parte Só que como vem inverno, acaba vindo resfriado Essas coisas, eu prefiro guardar ainda por um tempo Que nem esse tempo que ela ficou doente Que ela ficou vomitando Eu usei muito esses aqui Então eu prefiro guardar E eu sempre levo na mala Na bolsa de passeio dela Onde eu vou, eu levo um desses Pra se sujar a boca Sempre pra eu estar limpando ela Esses daqui como são maiores Eu gosto quando a gente vai em algum lugar Pra pôr no chão Pra ela sentar Ou de repente cobrir alguma coisa Enfim, pra trocar ela Eu ainda gosto de repente de usar Porque eu não deito ela em qualquer lugar Então eu prefiro manter esses paninhos ainda Por mais que ela não use tanto Aqui ficou as roupinhas dela Da mesma forma que era antigamente As calças de frio As blusas de manga curta e comprida Essa gaveta aqui é do dia a dia Roupas que ela usa aqui em casa Pra ficar aqui As de passeio são todas no guarda-roupa E de casa, essas aqui Pra ela ficar em casa E aqui, por último A gaveta de toalha De cobertor, né? De mantinha As mantinhas eu também não uso mais Porque também tava calor Então eu não sei se agora no frio Eu vou voltar a usar Então eu prefiro deixar aí Por mais um tempinho E aí só falta agora Tirar o cobertor dela Pra lavar Porque o resto tá cheirosinho ainda Só esse aqui E esse que tá com cheiro um pouco mais forte E aqui na sapateira Não sei até quanto vai durar, né? Porque daqui a pouco ela vai Vim aqui e vai descobrir Eu deixei assim Ela é pequena Então tem que acabar ficando Um sapatinho às vezes em cima do outro Mas não tem problema Bom, então essa foi a organização Da cômoda dela Espero que vocês tenham gostado Agora o próximo vídeo Vai ser da organização do guarda-roupa Que eu tô fazendo, tá bom? Então até o próximo Uns 15 dias assim conversando Ela tinha ido viajar Demorou esse tempo Beijo 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 O que é o que é o que é?